O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra O que não tem tento de vidro que atire a primeira pedra Andei, tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo Andei, o mundo gira no segundo, busquei dentro de mim os meus lares E aí, tantas pessoas querem sentir sangue correndo na veia Como assim, se o movimento tá vivo, houve milhões de voces gritando E eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz E aí, São Paulo, chega junto no refrão Quem não tem tento de vidro que atire a primeira pedra Quem não tem tento de vidro que atire a primeira pedra Quem não tem tento de vidro que atire a primeira pedra Quem não tem tento de vidro que atire a primeira pedra E a frente está o alvo que se arrisca pela linha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ficar, se vai passar, não sei E no piscar de anos lembro tanto que falei Eu cheguei a lei, me importem, mas não tem nada Eu tava mesmo errado Cada um no seu caso em sua direção Pelo de camarade, a dor da nota, a vida alheia Sugerindo soluções, discutindo relações Sendo que a verdade cabe na alma da mão Isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião Isso é só uma questão de opinião Muito obrigado, muito obrigado